Música Alunos e professores do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, participaram hoje do ciclo de palestras a Manaus que queremos. Esté, de 17 anos, contribuiu com o debate e opinou contra o exilo social, vivenciado nas periferias da cidade. A cidade não tem seu meio de sobrevivência. Eu acho importante essa voz à população em geral e principalmente à população acadêmica porque tira essa visão que somos submissas a eles e não eles, nós, submissos. O evento possibilita um diálogo com a população para a construção de propostas de políticas públicas. É importante a gente poder ouvir a sociedade, ouvir segmentos organizados, professores, estudantes, jovens, ouvir pessoas das comunidades sobre propostas, sobre ideias para melhorar a cidade, melhorar o serviço público. Nesta quarta edição, as palestras abordaram temas como políticas de assistência social e orçamento participativo. O deputado federal e ex-ministro de desenvolvimento social, Patruz Ananias, foi quem abordou os dois temas. As pessoas, as comunidades, democraticamente decidindo onde e como aplicar o dinheiro público. O próximo encontro será sobre saúde pública e está previsto para o ano que vem. E olha, o Natal ainda não chegou, mas no comércio os lojistas já comemoram o aumento das vendas. Mesmo com um bom movimento, vale tudo para chamar a atenção dos clientes. Clientes estão nas ruas de Manaus, mas a concorrência é grande. Para atraí-los, usam o microfone e o chamam com a mão. Desse jeito aí. Alguns lojistas estão com um pensamento positivo e em alta para as vendas desse ano. Nós esperamos cerca de 80% em cima do ano passado. E os clientes estão mais querendo comprar para não faltar nada nesse Natal. Vem aqui no centro para procurar coisas mais baratas, mais em conta, para que a gente faça uma ceia, um Natal muito bacana, né? Segundo a Federação do Comércio, eles têm uma previsão que aumente aí em 6% as vendas nesse Natal em relação ao mesmo período do ano passado. E olha, pode ser que aconteça isso mesmo, porque o centro, outras lojas e shoppings da cidade estão completamente lotados. Segundo a Federação de Comércio do Amazonas, para o Natal desse ano, a previsão de crescimento é de até 6% em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa é que aparelhos eletrodomésticos sejam o primeiro item da lista de presentes, seguido por jogos eletrônicos, eletroeletrônicos e smartphones. Marcas novas, produtos novos, principalmente pessoas qualificadas para vender. Então tudo isso agrega para a gente conseguir fazer um dezembro muito bom. E hoje é celebrado o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Uma data que busca conscientizar o público masculino sobre o fim da discriminação e do sexismo. A caminhada foi realizada na Avenida Altaz Mirim, na zona leste da cidade. Reuniu homens e mulheres que protestavam com cartazes pelo fim da violência contra a mulher. Violência contra a mulher! Não é isso que a gente tem! Estamos juntos no apoio e é isso mesmo, tem que conquistar o seu lugar, a gente está junto para apoiar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos seis primeiros meses deste ano foram registrados 13.042 casos de violência contra a mulher em Manaus. Número que vem aumentando gradativamente e o alto índice aponta que as mulheres não estão sentindo-se intimidadas. Isso é importante porque significa que as mulheres estão realmente buscando ajuda do Estado, né? Todas essas ações são condições que nós estamos dando para o empoderamento da mulher e mostrando esse compromisso que nós temos com elas. Segundo a presidente do Instituto de Apoio aos Povos Indígenas, o cenário não é diferente em algumas comunidades do Estado e que o mais comum são os abusos psicológicos. Violência é na alma, então isso vem afetado também algumas comunidades indígenas e através desse ato público eu venho informar os homens a não mais gerar violência. Mas sim, o papel do homem, o papel do pai é proteger sua família e não destruir a família. As denúncias podem ser feitas pelo número 181 e qualquer cidadão pode acionar a polícia para ajudar mulheres vítimas de violência. A seguir, a reportagem especial que revela os bastidores do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus. Nossas equipes acompanharam o trabalho da Receita Federal e vivenciaram a rotina do maior terminal aéreo do norte do país. Agora são 18 horas e 33 minutos, voltamos depois do intervalo. Apoio aos Povos Indígenas